Nós tivemos lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, um encontro onde nós discutimos o Plano Nacional da Educação, a implementação dele no Estado. E nós ficamos felizes porque a mesa estava composta pela BBO, a presidenta do sindicato, da POSP, representante do MEC, representante dessa casa, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e nós fomos informados pela Márcia Lia, deputada da casa, que nós vamos ter seis audiências públicas para tornarmos a discutir o projeto de urgência para apreciação e aprovação do Plano Estadual da Educação que está sendo contestado pelas forças que não participaram das audiências públicas. E a Márcia fez uma denúncia da negativa do uso de uma escola pública estadual na cidade de Araraquara para que ocorresse a audiência pública. Essa é a forma como está sendo tratada pela Comissão, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo pelo Governo do Estado de São Paulo. e foi feita a denúncia, o diretor avisou, avisou a comissão, ele queria que fosse lá. Eu sugeri que nós fizéssemos audiência, disse que eu vou estar presente independente do dia que seja, na porta da escola para denunciar o movimento que está acontecendo de retrocesso em relação a essa força democrática no nosso país, que é a implementação do Plano Nacional da Educação. A Constituição de 88 completou 27 anos. O parlamento federal da Educação da Educação da Educação da Anulação foi ocupado por 300 mil pessoas que se negaram a aceitar a anulação das eleições presidenciais. Foi decretado pelo Poder Judiciário Federal a anulação e o parlamento foi ocupado por 300 mil pessoas se negando a aceitar a decisão do Supremo. E ontem nós estávamos lá discutindo e eu cheguei a casa hoje e os estudantes da UNE que estão aqui sabem que eu faço parte da comissão de educação e na última sessão da comissão de educação, quando foi debatido um projeto que flexibilizaria a meia entrada com a carteira expedida exclusivamente pela UNE, a UNE foi questionada por que a UNE não está na rua bradando contra a corrupção.